Tivemos boas novidades, boas novidades aí. Boas novidades, né? E até vamos girar, né? Todo mundo deve estar sabendo aí, para quem não está sabendo ainda, virou aí no SUS, em São Paulo, já vamos ter Cannabis Medicinal no SUS e vamos entender o processo, né, Joaquim? Porque nem tudo são flores também, né? A gente tem avanço, mas tem que entender como que essa regulamentação vai sendo feita, né, cara? Sim, sim, é foda. Mas, cara, o Tarcísio está dando o maior de si, eu acho. Porque ele tem que agradar pessoas que estão completamente contra a nossa pauta, né? Eu não sei como... Na descrição do vídeo, você vai encontrar os links da nossa semana Torne-se um Grower. São quatro aulas gratuitas para você entender o desenvolvimento de vida da planta. Se você quer um acompanhamento mais personalizado, para a gente te ajudar a montar o teu plano de cultivo e te acompanhar semanalmente, vem para a nossa turma de consultoria e tenha o seu jardim sempre florindo. Um salve para os nossos patrocinadores Ganza Lamps. Uma revolução para o seu Grower. E ainda você conta aqui com o cupom de desconto Comunidade Grower, que vai te dar R$ 200,00 de desconto em qualquer produto. Tá pensando em lâmpadas para o seu cultivo indoor? Vende Ganza. Choco Grower. O chocolate dos Growers. Uma linha terpenada de chocolates. Pro teu momento 4,20 nunca mais ser o mesmo. Quer sentir o sabor das flores no chocolate? Vende Choco Grower. Mas é maluco porque hoje eu vi, ontem, na verdade, que ele teve um caso na família dele, o sobrinho dele tem síndrome de Dravet, eu acho, se não me engano é esse o nome. E se trata com óleo de CBD. E é maluco. Só quando a aguinha bate, que os caras percebem que, porra, pode ser remédio mesmo. Mas quando ele só tem dezenas, centenas de mães ali implorando pelo remédio dos filhos, não dá dó nessa galera. Tem que ser com eles, né? Isso é complicado. Porque é uma pena, né, cara? Imagina se ele não tivesse alguém na família com esse problema que está se tratando. Será que ele ia ver da mesma forma, né? Então, será que vai precisar sempre a pessoa precisar do medicamento para entender a funcionalidade, né? Então, é tenso. Mas é um avanço, né? De qualquer maneira, é um avanço. É um prazo que muita gente que apoia e muita gente que está presente fala, né? Que não precise, não espere precisar para apoiar. Você pode apoiar simplesmente porque os outros precisam, porque você vê que é útil para alguém. Não precisa você precisar, alguém da sua família precisar, mano. Já tem uma parada... Empatia, empatia. É, já tem uma parada acontecendo, já tem muita gente estudando sobre, já tem muita gente se medicando e melhorando com isso. Então, mano, é só querer saber um pouquinho, tá ligado? Massa, é. Ah, vamos girar então, né? Vamos ver essa repercussão, dessa notícia, né? A gente vai começar aqui no videozinho aqui do Cauê Moura. Tem uma PL aí. E ele fala sobre isso. Vamos primeiro aqui entender. A gente vai junto aqui deixavando essa matéria. que o Tarcísio resolveu aprovar, não sem antes vetar vários itens, né? Na verdade, a maioria dos itens. É, de 10. Isso é tenso. A gente vai ver, dos 10 itens, 6 ele vetou. Então, você vê que estão tudo flores aí, né, cara? Já para começar. Ele vetou 6. Pois é. Eu dei uma olhadinha ali nos itens. Não foi tão ruim quanto parecia, logo de cara. Mas ele aprovou que agora, em São Paulo, o SUS vai passar... Ah, dá uma lida aí, vai. Tarcísio veta a maior parte da lei que libera remédio de cannabis no SUS. Tarcísio de Freitas vetou 6 dos 10 artigos do projeto de lei aprovado pelo Alesp, que autorizou o SUS a distribuir remédio à base de cannabis. Pois é. Então, é o seguinte. Agora, a partir de agora, o SUS está autorizado a conduzir aí a entrega dos remédios para quem está fazendo tratamento com canabidiol. Pessoas com epilepsia, pessoas com algumas doenças mais sérias, como câncer, uma série de enfermidades que são tratadas aí pela cannabis, pelo canabidiol, pela maconha, vai. Pela maconha, né, cara? É isso, né? Pela maconha, assim. Eu tenho um caso na família, né? Minha prima tem fibromialgia, se trata com óleo já há algum tempo, né? Só que é caríssimo, né? Então, por muitos meses, ela não tem condição de bancar o tratamento. Então, pelo menos, né, vai ter um acesso maior ali pelo SUS. E de forma para essas pessoas que não podem pagar. Então, é um avanço, né, cara? É um avanço, assim, de uma maneira geral, né? Eu acho que, assim, de um certo ponto, pelo menos para quem precisa muito, assim, igual, epilepsia, essa pessoa vai ser atendida. Então, vai estar suprindo um buraco que o governo não estava suprindo há muito tempo. passa-se a suprir essa falha. Mas ainda tem uma estrada ainda para correr em cima disso, tá ligado? Vai longe. Para começar, eu acho que vai ser praticamente só importado esse remédio, né? Que vai ser dado pelo SUS, né? É bizarro. Tendo a realidade que é hoje, para quem tem a prescrição, é a prescrição de importação. Porque aqui, na teoria, muitas vezes na prática, a pessoa não tem esse direito de praticar o autocultivo. Exato. Não sei que seja pelo HC, enfim. Então, esse remédio que o SUS provavelmente vai fornecer vai ser importado. E daí vem a outra pauta do deputado Caio França, que foi que levantou essa PL, né? Que é o próximo ponto que ele quer ir agora é justamente o autocultivo, para não precisar importar esse medicamento. É, já deu spoiler, ó. A gente vai falar dessa matéria também, dessa evolução. Mas é isso. Mandar um salve para os nossos apoiadores, advogado Gabriel Dutra Pietrikowski, para te auxiliar na área jurídica. Com ele, você vai entender as formas de um acesso legal ao seu cultivo. A médica doutora Amanda Medeiros, se você está procurando tratamento médico com cannabis, entre em contato com a doutora Amanda e ela vai te ajudar na receita e no seu tratamento. Suruma Jardinagem, um kit completo de alimentação para as suas plantas, onde você vai misturar no seu substrato e depois só regar com água. Quer facilidade de nutrição? Vem com a Suruma Jardinagem. O Panda Grower. Se você curte estudos e cultivo canábico, vem com o nosso Nerd do Cultivo. O Panda Grower vai te ajudar com as experiências e nos seus estudos canábicos. A Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Cannabis, te ajuda no acesso ao teu óleo essencial, teu tratamento, cursos. Vem conhecer a Santa Cannabis Medicinal. Rádio Ramp, para você ouvir as melhores trilhas e programas do mundo canábico. A Rádio Ramp vai te deixar antenado com tudo o que está acontecendo de mais relevante no mundo da gândia. Sintoniza na Rádio Ramp. Você precisa pensar nisso, como diz o Tiago aqui, ele fala, salve ganjeiros e lembrando a todos que o uso recreativo, o uso adulto, também é medicinal. Nesse vídeo, o Cauê Moura dá essa sacada toda dizendo que usar recreativamente é terapêutico. Todo uso é terapêutico, a gente recebeu a doutora Amanda aqui e ela fala isso. Todo uso é terapêutico, que não tem mais isso, cara. Não, eu usei durante... Desde os 18 anos eu faço uso. Só depois que nós começamos a ter a show e conversamos com a galera que eu comecei a me dar conta do porquê que eu usava, tá ligado? Por mais que fosse mais na rua, mais com amigos, assim, me faziam bem tão bom, cara. Me faziam de um jeito tão legal e no dia seguinte sem nenhuma ressaca, tá ligado? Eu também fico aí, mano, eu sinto dor de muito tempo, tá ligado? Desde quando eu comecei a sentir dor eu fumo, tá ligado? E eu comecei a ver, pelo menos eu fumava mais dor eu sentia, mano. A qualidade de vida que muda, né, Pedrão? É uma parada que muda mesmo, assim, o Márcio Dias diz aqui, ó, farmácia indiana, ele fala que a venda do óleo de CBD de 280 reais, né, ou seja, cara, acaba sendo ali uma grande parte do orçamento, principalmente da parcela da população pobre, cara, que não tem como despender esse valor pra se tratar, né, então é um recurso pelo SUS, né, a gente tem o Lizinho aqui na live também que conseguiu acesso pelo convênio médico, o convênio bancar também, então é achar as formas de, né, democratizar essa parada de uma maneira geral, né? Por mais que venha importado, é massa que chegue na mão das pessoas que precisem, tá ligado? Temos que aprofundar isso aí e melhorar essa lei. O Utaf falou que vai contra, os vetos dele foram contra algumas coisas que ele julgou inconstitucional, né, que eram contra a Constituição. Exato. Ó, Flávio, deixava mais um comentário bacana, ó, na minha opinião, humilde opinião, todo uso é medicinal e vamos chamar maconha, precisamos parar de criar eufemismos pra nos expressar sobre a maconha e seus benefícios, estamos fazendo bem, legaliza Brasil, né? É não ter mais vergonha e quando você fala de maconha falar baixinho aqui assim, não, cara, né? Falar como qualquer outra substância normal, né, cara? É foda, às vezes você vai falar assim em público e dá até aquela travada, você vai se expressar, você não quer que ninguém entende errado e você não sabe se você fala canábis, você não sabe se você fala maconha, se você não sabe se você fala vergonha. Não pode, passou assim, ó. É maconha. Pô, se a galera não tem vergonha de comprar corote, que é uma bebida desgraçada de vagabunda, cara, a pessoa vai no mercado, compra corote, tira foto e põe na rede social e a gente vai ter que ficar chamando de canábis. Fotinho de drink, né? Fotinho de drinks, viu, caramba, né? Pô, não faz mais sentido. Vamos ver mais o que o Cauêzão falou aqui, ó. Vamos lá. Você fica... Ai, não, isso é canábis. Pode usar o nome bonitinho se eles quiserem, tá? Nós estamos falando que a maconha trata doenças e agora o Tarcísio, apesar de ter vetado a maioria dos itens do projeto de lei, ele sancionou e a partir de agora o SUS vai entregar. Então eu, por exemplo, que já citei aqui no passado que tem familiares que fazem o uso do óleo do canabidiol, eles estavam pagando realmente uma fortuna. Eu tô falando de realmente assim, um vidrinho desse assim, do tamanho de um pote de colírio, você paga, sei lá, 600 reais no vidrinho desse. Que é uma burocracia pra você conseguir já esse vidrinho que é caro, né? Até porque poucos médicos vão recomendar. Talvez eles temam pela visão moralista. Esse é um ponto que eu acho que é importante, né? A gente trouxe já esses dados de que uma parcela irrisória dos médicos, né? No universo ali do Brasil, já da quantidade de médicos que tem, que são prescritores. Então eu acho que esse acesso vai fazer com que pelo menos ali os médicos de São Paulo a partir de agora vão procurar saber sobre esse tipo de tratamento também, né? É só um pouco mais a fundo, né, cara? Eu tenho muito, muito brother lá da cidade que eu nasci que faz medicina e aí, quando eu fiz meu primeiro curso, assim, de extração e cultivo, que a gente vê ali o sistema endocannabinoide um pouquinho mais a fundo, assim, e tal, eu fiquei curioso, eu queria entender mais sobre o sistema endocannabinoide e procurei esses brother que faz medicina, tá ligado? Pra perguntar. Falei, mano, vocês aprendem sobre o sistema endocannabinoide, tal, comecei a ver e eu quero muito estudar mais. E os bichos, tipo, velho, tem gente que tá se formando e falou, mano, a gente nunca viu isso na faculdade. É bizarro. Eu fiquei desacreditado, real, assim, mano, como que o médico se forma, assim, em ver o sistema endocannabinoide? Não tem que conhecer todo o corpo humano? Não tem que conhecer Não é importante pra caralho, tá ligado? Quem vai ter isso? Ah, eu espero que eu tenha uma amiga minha que tem fibromialgia também e eu recomendei pra ela, falei, pô, por favor, fala com o teu médico, tenta dar uma chance pra ver se quando vê contigo a melhora que esse monte, acho que é corticoide, né, que toma... Ah, é pra... Vários efeitos colaterais, né, cara? É, o homem, ela sofre bastante, é um período por ano que ela sempre fica umas crises horríveis, assim, e ela falou com o médico e ele não receitou, tá ligado? É bizarro. E é outro médico aí, galera, você que vai no teu médico e ele não... E você percebe que ele não está antenado nessa parada, vai em outro médico. Joga o médico que está errado. Vem de doutora Amanda aí, a nossa médica do canal, vem com ela que você vai ver, só, é marcha aí. Ah, porque, cara, é verdade, cara, tinha médico recomendando kit Covid durante a pandemia, tá ligado? É isso aí, não... Às vezes o cara não aprendeu mesmo algumas coisas, às vezes é só achismo no médico. Por mais que esse cara tenha estudado seis anos, eles tenham umas crenças dentro deles ali, tá ligado? Ah, o que a Mari traz aqui, né, a Mari fala, que os médicos desconhecem o sistema endocanal e a idade é um fato, porque a faculdade não ensina, né, mas é o que ela traz também. Mas não é desculpa, porque cinco anos de graduação, bastante pesquisa, é só se esforçar um pouquinho e procurar saber, né, é isso. Eu que nunca entrei na faculdade de medicina, velho, entendi, eu não quero falar de noite, tá ligado, velho? Qualquer médico, se parar pra nessa porra, entende, velho? É possível, tá ligado? A gente tem que entender termo por termo pra tentar compreender a clorinha, o médico já conhece os termos, já conhece o corpo, já vai entender como funciona o outro dia, muito mais fácil. É uma lida. É. Eu via lá, os bagulho fazendo, ah, recepiu tudo, e eu tinha que ficar vendo, velho, como é que é isso mesmo? Os bichos não precisam, tá ligado, velho? Exato, exato. Olha que legal que fala o profano aqui, meu padrasto me ligou pedindo informações sobre o tratamento com a maconha, sendo que minha mãe e eles são super conservadores. É um baita avanço que eles aceitem que eu faça tratamento. Maravilha! É exatamente isso, né, cara? Essa distinção aqui. E normalizar o debate com familiares, amigos, pessoas do trabalho, né? Que legal, profano. É nóis, mano. Mas o Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, tá diretamente no trampo, marcando presença. É isso mesmo, né? É isso mesmo. É isso. O grande Everton Ribeiro, aí sim, hein, mano? Vamos seguir aqui, ó. Vamos ver o que ele fala mais. A sociedade, então eles não querem. Mas, por sorte, esses meus familiares tiveram a recomendação de um psiquiatra que forneceram ali um negócio, uma autorização da Anvisa e eles estavam pagando uma fortuna. Esse novo projeto de lei vai fazer com que o Estado forneça de maneira gratuita para a população. Nós estamos falando que o Estado brasileiro vai dar maconha para o povo. conservador porque é doido. Você vai ficar com a sua receita. Se soltar isso aí em certo lugar, puta que pariu, né? Mas é legal a fala, né, cara? Dá até um acalanto ao coração, assim. Você fala, tem possibilidade, porque se o maior Estado do Brasil faz esse movimento, né, cara? E já tem outros Estados indo para essa mesma direção, a gente espera que tudo vá nessa toada, né? E se um conservador como o Tarcísio de Freitas vai e abraça, mesmo que seja porque ele conhece alguém da família, já também vamos considerar como um avanço e falar que bom, né, cara? É isso que é bom. O tanto de gente que respeita só porque um político deu uma canetada, tá ligado? Tanto de conservador que só porque ele deu essa canetada vai olhar diferente para essa parada, faz sentido, tá ligado? Tipo assim, nego que nunca tinha pensado nisso, ver um político lá falando, agora pode, olha e fala assim, pô, pode? O que que pode? Exato. Não é alguma coisa, tá ligado? Exato. Então é isso, mano, é pressionar agora que abriu a porteira e empurrar, né? Vamos ver aqui para finalizar esse papo com ele aqui, vamos ver que ele finaliza. Ele tinha lá abriu o site doutor consulta, colocar e vai se... Não, porque é pelo SUS, né? O doutor consulta acho que é privado. O doutor consulta é privado. Mas por que que acontece, né? É legal isso que você falou, porque o caminho que os Estados Unidos, que a gente tem que usar como exemplo de pioneirismo na legalização, apesar do Uruguai ter feito, apesar de Portugal descriminalizar as drogas, apesar de na Espanha você poder ter clube de cultivo, apesar de na Holanda você também ter essa área onde você pode usar e não sei o que, os Estados Unidos, além de estarem próximos daqui, eles estão com esse processo de passar pelo medicinal em vários lugares e transformado num futuro em recreativo. E era isso que a gente gostaria que acontecesse um dia, né? Porque eu tenho a convicção, eu não falo como maconheiro, eu falo tipo de coração, eu tenho a convicção de que o uso recreativo é também medicinal, sacou? Tipo, é terapêutico. Perfeito, né, cara? Eu acho que é isso. Resumiu aí a parada dessa evolução. Precisa acontecer, né? Não ter mais a discriminação do usuário, né? Seja o usuário de uso adulto, seja o usuário medicinal, seja o usuário ritualístico, né? Então, tem que liberdade a planta. Ontem a gente recebeu o Zanon entender um pouco da história da proibição, né? A questão de o que que a proibição visa de fato, né? E a reparação social que isso pode ter daqui pra frente. Então, eu tô super... Uma notícia como essa me deixa empolgado sempre com o pé atrás, né, cara? Porque daí a gente tem que ver esses vetos e tal, mas avançou, né? E o que importa é isso, avançar. É, mano, é bom ver a maconha indo pra frente nessas pautas, tá ligado? O assunto ser pautado, pelo menos. Porque a gente ficou quatro anos aí que não era nem pauta, você não ouvia falar, tá ligado? De aprovar nada, a PL 399, o nego falando, falando, falando e não se ouvia falar se não fosse os maconheiros falando, tá ligado? E aí, pô, a gente começar o ano com a carne, mesmo que com alguns vetos, uma PL dessa sendo aprovada é importante, dá um gás. É, dá um alívio. São Paulo, cara, São Paulo respinga, não adianta. O que acontece, São Paulo respinga pro resto do Brasil, tem uma força enorme, é importante o que aconteceu. Música 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 Música